Uma mulher que seguia de bicicleta pela rua Amazonas na região central foi assaltada no início da tarde desta quinta-feira. O ladrão que estava numa motocicleta modelo Honda Bis passou pela vítima e a derrubou ao tentar roubar a bolsa. O marginal também caiu e a mulher tentou impedir o roubo. Ela ainda conseguiu retirar a carteira que estava na bolsa e jogá-la no quintal de uma residência. Mas acabou levando um soco no rosto. Nós escutamos os gritos dela aqui na rua, fomos correndo para ver o que tinha acontecido e um menino, ela falou que era um menino bem novinho ainda, que agarrou ela por trás, arrancou a bolsa dela e derrubou. Ela ainda conseguiu salvar a carteira, mas ele acabou dando um soco no rosto dela e levou a bolsa dela com ele. O rosto não machucou, o que machucou foi o joelho, que raspou no chão, o ombro, os cotovelos e ela estava se queixando bastante de dores no joelho. Teve o vizinho aqui da frente que até viu o menino, só que está de capacete, então subiu na moto e foi embora. Na queda, a ciclista sofreu escoriações pelo corpo e precisou ser socorrida pelo corpo de bombeiros. Ela foi conduzida ao hospital regional para receber atendimento médico. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado.